Minha caça dos vermes destruída, maravilha. Talvez não tenha esse aqui para recrutar demonetes. Talvez não tenha esse aqui. Encontre o perdão. Minha sensação se abençoe. Vamos! Isso não é permitido. Vamos lá! Aqui vai para level 5. Uma fenda trairá uma tropa demoníaca e desafiará a liderança até de um escolhido eterno. Precisa 16 mil melhores para level 5. Aqui pode colocar o que dá dinheiro. Agora falta só destruir a facção do passaralho para o completo, que é essa aqui. Que estão sem cidade, então eles vão se aproximar dessa cidade minha aqui agora, provavelmente. Mas depois disso tem mais quem? O príncipe, que pode ser uma dor de cabeça, que está forte. E a cor tigela, a tizarina. Que está com 22 povoados. Compenha. Compenho. Per Ts. Bom, contanto que ele vai andando e tomando atrição, pra mim tá ótimo. Tô achando que ele vai pra uma cidade de um aliado meu. Leopold! Umbral latejente, repentinamente a terra boceja revela um grande novo orifício expulsando de forma tentadora. Ahn... não quero entrar no buraco agora, vamos lá. Ae, Grylin, morreu o que merecido, hein? Morreu o que merecido, ele se separou de mim. Será que ele morreu porque ele ficou sem cidade e aí se separou de mim? Hum... é por isso o demônio tá forte, hein? É uma possibilidade também. Cadê esses exércitos, amiguinha? Eu tenho que... eu tenho que... Você pode atacar o... ah, você não tá em guerra com o príncipe. Deveria ter que atacar a guerra com você, só pra... Deixar você... Servir. Então vamos lá em direção ao príncipe, né velho. Aqui pode pegar a guarnição, vai pousar. uma espada não vai ter quando... Você vai ficar com o... Nem vai saber quem é que é seguro, não vai conseguir que... Pelo menos... Pelo menos... Você vai nº 9... Esses ricos não vão embora de novo. Apoio para as soles. Você pode me apresentar como um peritone. Eu quero ver. Essa facção do Kalos está bem forte. Leais aos céus, vamos ver por quanto tempo. O gato já veio correndo. Os gatos são fãs de Warhammer. E aí Felipe, boa noite. Ciência se manifesta e floresta da decomposição. Eu não vou nem fazer nada. Eu não posso cantar. Drinka-me, minha excelência. A dor e a dor. A dor. A dor. A dor. A dor. O que mais que eu perdi? Perdi um guerreiro do Kalos normal. A dor. Eu desejo um novo escravo. A dor. A dor. A dor. A dor. A dor. A dor a outra. A dor. Os vassalos de Norskar vão morrer tudo para o príncipe, ele está muito forte. Ele sente o cheiro do Warhammer, ele é foda. Já alcançou para cercar esse corno. Seu amigo viciou em Diablo Immortals, pena do seu amigo. Vai chegar um momento que ele não vai conseguir passar de level sem pagar nada no jogo. O vermelho foi de base. Vamos ver se agora a minha conta estava certa ali. Tem que estar mais 4 aqui. Certamente. 4... 8... 12. Por que está 8? Era para estar 12 contra 8. 4... 1... 2... 3... 3... Próximo. Você quer que eu? Vem vindo para cá. Princesa Herald. 310. Caraca, com o Gaf, como é que você estava jogando tanto com o Rovzão para cá? Meu amigo. Deserce que de quem? Corte Gélida. Ela só desapareceu na hora de declarar a guerra. Sua campanha está bugada. Eu sei o meu lugar. Eu sei o meu lugar. Já está indo para level 5 aqui. O problema é ter esse dinheiro no mundo depois. Qual que é o meu próximo objetivo de vitória? Porque esse objetivo de vitória dá muito dinheiro. Seria soberano de 6 vassalos. Era para dar 5, mas um saiu fora. É só. É só. Para você para o rapaz atacar eles aí agora. Que a gente destruir esse passaralho aqui. Já ficar livre. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Boa. Eu acho que eu não vou perder nada. Pode pegar... Reposição mesmo. 10. Até que agora que virou o turno vai estar somando certo. Tem 3 seitas nessa facção, velho. Não, rapaz. Não aceita essa olhança porque você vai virar um vassalho já já. Tenha paciência. Ah, você já está com alguma missão que dava muito dinheiro aí, Meg. Volta de castidade. Pilar de crânios. Ultimamente a sede tem se esvaído das suas terras. Os seguidores estão apáticos. Suas cumbinas apenas seguem o fluido de suas casas de prazer. Praticamente vazia. Essa é uma vassalha inaceitável. Vamos fechar os linhas de pecado aqui. Roda quebrada já foi. Irônico. Slanesha ter destruído a facção chamada Roda quebrada. Você pode morrer. Quanto louco eu sou. Perder, meu príncipe. Perder, eu te imploro. Perder, eu te imploro. Eu estou envelhecido. Seu exército só vim pegar aqui. Eu pego. Eu já posso sentir seus desejos. Você quer que eu vá. Eu posso ir. Se for. Eço assim. Com você amiguinho Tender hand Of atrocity O que eu poderia trocar mais aqui então? Talvez pegar mais um Guerreiro do Caos e depois trocar essas demonetes por gloriosas Slaneshi Herald Quem vai joinha na minha odyssey rapturosa? Quem vai joinha na minha odyssey rapturosa? Apenas a suplicação absoluta Espera ai Tira isso daqui por hora Pode mudar esse daqui para aumentar o dinheiro Pináculo de cristal também pode mudar aqui Guarnição Quanto turnos até poder subjugar ai mais uma facção 3 Espero que aumente bastante ainda para não subjugar ai Eu tenho que descer Eu tenho que descer Porque eu não pretendo comprar Já matei lá o O cidadão em vários Sniper Elite Eu tenho que descer Bars down Só no 2 Mas muitas vezes De muitos jeitos Eu tenho que descer 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 Que descer Eu tenho que descer Eu tenho que descer Ou seja Eu tenho que descer E depois que eu arrumar o exército do Nakara ali, eu vou fazer a missão de busca dele. Opa, agora tá aumentando o circulinho, eu vi um tequinho maior ali, ó. Agora tá indo, daqui a pouco essa facção é minha, se ela não perder nenhuma cidade, né, que tem a seita. Aí, o gato do Warhammer, número 2, acabou de chegar na live, muito bom. E aí temos dois gatos fãs de Warhammer. Daqui a pouco se eu colocar esses gatos pra jogar no meu lugar aqui, pronto, o canal vai bombar, velho. Apóstolos decadentes. Adrenalina acachapante da vitória sangrenta, destilada até chegar a uma essência deliciosamente agoniante. Capaz de moldar a carne à imagem da perfeição. Mano tem só menos 10% para salteadores de Zlanesh e campeões pirantes de Zlanesh. Permite ataques de Almskart soporífico para os salteadores. Salteadores, ataque corpo para corpo mais 6 para os salteadores e os campeões pirantes. Ok. Agora tá precisando a da reposição. Pra terminar de pesquisar essa da reposição, aí vai ser maravilhoso pra gente. Tá, paz pra mim aí. Que privada reina. Desenvolva esse cara aqui. Os guerreros do caos. Aí legal que agora entrou pros guerreiros do caos, que não tinham nada antes. E vem até aqui, a rocha. Você pode colocar a patrulha em marcha. Eu estou construída de casa. O que mais que a gente pode colocar aqui? As quatro cavalarias. Acho que ao invés de colocar guerreiros do caos, eu vou encher de cria do caos. O que você faz mesmo? Não tem cria do caos normal. Sua população aumenta rápido. Se não aumentar rápido, tem algo errado nesse negócio. Deveria. Aqui, aumento que dá dinheiro. Muralha. O que de perseguir, já tinha, não tinha? Não tem cria do caos normal. Vamos lá. Tá, pode passar aí que não tem mais nada pra fazer Na parte boa eles tem que ir com a ortodoxia, a ortodoxia é do outro lado deles Ainda dá tempo de me preparar antes de ir atrás deles Ainda dá tempo de me preparar antes de ir atrás deles Vamos colocar relações diplomáticas Supervisor, ficar parado é um convite para os fracassos vira até você Passar vários turnos de uma atitude de marcha Uma planta de movimento mais 5% para o exército Linha de visão de campanha mais 5% Garra recepta destruída, ok Meio que só falta a facção do Kugaf morrer agora Ah, mas quando eu pegar esse portão dos lanetes desse exército aqui Vai ser muito bom Inscrevessem o desafio do Deus Quero salvar ninguém Minha reciteria Minha reciteria Minha reciteria Minha reciteria Minha reciteria Pode melhorar essa daqui, que está mais perto da água, que pode utilizar o ataque em algum momento. Os juízes podem mandar esse cara embora. Inclusive você pode ir embora, não precisa de você por enquanto. Só para ficar o máximo possível aí. O marco é quanto? 10 mil. Não que seja muito bom, mas é em relação com o príncipe, no entanto. Vou precisar mesmo desse 12 mil para pegar um guardião de segredos aqui. Queria bastante guardião de segredos. Obrigado. 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 Agora falta um ou dois turnos, vou poder vassalizar o outro cara. A gente tem um aliado meu atacando ali, é boa. Deixa eu checar aqui quantos turnos que falta. E aqui ele tá subindo de quantos em quantos. Ah, agora ele tá aparecendo ali, ó, 12. Teve um turno de delay. Opa, já liberou? Então, você é meu, meus caros Garhar. Vou agarrar o Garhar, velho. O próximo é você, velho. Esse aliado do Kairos, mas não por muito tempo. Sim, gole. Nenhum vai repel o caos. Sigmar vai. Em relação a esta humanitária com o Nordland. Então tá. Cair em sedução. Cair em sedução. Região capturada na província dos vassalos. Um dos vassalos capturou um assentamento no posto de bronze. Que é a província dos vassalos. Que é a província dos vassalos. Dois extravagantes. O outro vassalos certamente se beneficiaria do controle maior nessa província. Eu escolhi região para dois extravagantes, com certeza. Agora ela fecha para a província inteira. Maravilha. Vou em treinamento para a gente ganhar a experiência aí. Um dos maiores segredos na minha vida. Ahn... tem mais três espaços. O que a gente pode colocar aqui, velho? Um dos diabos de Laanesh. Dois diabos de Laanesh. Aí eu uso ele como linha de frente. Ele é perfurante também. Não sei se vai dar bom, mas pra brigar em campo aberto, vocês sabem que tá bom. Pegar a cidade, no entanto. Nem um pouco. Não aumentou muito a renda, não, velho. Achei que aumentou mais. Achei que aumentou bem mais. Aqui pode colocar... Põe crescimento. E é isso. Se você deseja me juntar, Mariam. Se você me desplega, pai... Você vai... Não ia pedir paz hoje não, amigo. Isso mesmo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, tá o tamanho do barco do guardião dos segredos, gente. Por que o barco deve ser tão especial que tem que ser gigante assim? Tchau, tchau. Ok, vamos colocar... Glyph Portal. Acho que eu vou levar o Glyph Portal com você, Amorá. E pode levar essa lamina da ruína também. Bandeira da tempestade... Vamos para a madeira do fogo diabólico. Sucesso. Inclusive, já que você está indo trocar as suas unidades na cara... Março aqui embora... Só para segurar um pouco aí a... Mal atenção... Vamos... Aqui... Pode colocar o que dá dinheiro... Enquanto a ordem pública estiver horrível, ele vai me dar mais dinheiro... Pode colocar o que dá dinheiro... Pode colocar o que dá dinheiro... Pode colocar o que dá dinheiro... Templo de Reinkel... Não... Eringrade... Não... Impossível transformar a corte de Gerda... Em vassal no momento... Agora, o império não é tão impossível assim... Quanto pedido você tem? Duas? Vixe... É aqui... Vamos seduzir o Carlo Francisco... Só precisava de mais uma naquela facção amarela de Katai... Para ir mais rápido... Muito bonitinho esse urso da Tzari... Muito bonitinho esse urso da Tzari... Muito bom! Tchau! O Incident mais uma vez está causando o Império Sim, como mal que eu sou! Eles vão ser desvazados? Artesanico! Pronto, vamos para a ação. Voyaging... ...on as vases. Não parece que tem nenhum full stack aqui esperando a gente, então, aquele abraço. Não sei se é amorável porque fazer um impacto grande ali, mas... ...vamos ver. Ita... ...the... ...mocking. Artizan of pain. Supreme Champion. Supreme Champion. As vezes ele não está tão forte. Comparado com o que eu tenho. Minha guarnição derrube isso ai. Tem um mod que eu estou considerando muito se eu coloco ou não na coletânea que muda a aparência da Catarina. Para deixar ela com os cabelos à mostra. Eu não sei, eu tenho uma... Ao mesmo tempo eu gosto muito do modelo atual dela, mas eu também gosto muito do modelo do mod que eu joguei da outra vez que tinha os cabelos dela soltos. Aí eu estou em conflito. Qual que eu acho mais legal? ... ... ... ... ... ... Então, é... Vê se na próxima eu coloco. Talvez o da minha wing corrompida também, mas... Aí acho que eu teria que ter colocado nessa, né? Pela muda de aparência. Anakaris tá recrutando. Não incomodar. Flens, seus souls, dança-se! Um... Tão imbecil! Você ir pra aqui... Após a batalha... Houve uma batalha entre dois navios e ambos foram destruídos, junto com as tripulações, afogados em sangue e ódio. Porém a derrota deles pode ser sua vitória, já que os navios estão afundando um sobre o outro e numa posição instável. O tempo urge, a coleta deve ser rápida. Inclusive esse negócio é bom pra colocar num RPG, esse tipo de encontro marítimo. Carregamento de prata pura... Vamos pegar desempenho em batalha. Ataque e defesa cor-par-corro mais oito pra todo mundo. Armadura do vazio. Deve ser frustrante testemunhar sua arma até cabeçar o oponente sem causar dano algum. Tem bastante item legal pra pegar pra um RPG no jogo. Itens mágicos. Só precisa adaptar algumas coisinhas. Ok... Pode colocar esse aqui. Pode colocar esse daqui também. Aqui... Fechou... Passemos... Estrela não estar em guerra com a ortodoxia? Eu tenho... 3 mil por uma linha de defesa. A única coisa que eu quero é roubar o seu amiguinho do caos aí. 5 ou 25,00 cadakedinho. Confesso... Fui... Nós temos aqui em branco马! Montando esperamos, pai, mamã! Está marcando! O chão está bem! Espírito de repetição! vai no jogo do pet finder ou no sistema pet finder, que tem bastão do hong acho que não era aquele jogo que a gente jogou né, do kingmaker portugélio da renda suprema, ok, finalmente eu tenho isso agora, caramba para elas ou eles a essência revigorante exala uma aura confiante, de probabilidade inexorável e inescrupulosa taxa de reposição de baixo tem mais 6%, isso vai dar uma ajuda do caramba para mim renda geral para todas as construções aumentada, com certeza é tão íntegro como é lindo isso, tudo isso, oh portudoxia em teoria eu não preciso lutar né essa bandeira aqui, coloca para você eu vou... quer vassalo? eu vou criar vassalo eu vou criar vassalo eu vou criar vassalo eu vou criar vassalo eu vou criar, mas eu preciso do dinheiro primeiro pode colocar aqui porque com esse dinheiro maravilhoso eu venho aqui na minha capital e construo um negócio para liberar o... o guardião de segredos sussurro atormentado a dor traz prazer para quem sabe precisar absorver essa fonte os atormentadores são os mais importantes servos vanesh incumbidos de roubar todos os segredos até deslutar completamente as almas beleza agora agora hum como foi alguma unidade especifica dos guardiões para você? estou falando das demonesas que eu já peguei moedor de almas e guardiões de segredos que segredos, querido? eu vou esses pesquisadores aqui, mas eu não coloquei para melhorar nada deles mas com certeza são mais fortes que esse daqui vem comigo é hora de descober e você? vem vindo para cá vem vindo para cá imortalidade divina tem que botar a ordem em Norsca viver cavais glorificados e qualquer linha de frente vamos ver ainda não to recrutando nenhuma dessas eu nem liberei elas hoje acho que é mm muito caras as construções tier 5 então É isso aí, espera aqui que eu vou fazer meu aliado aqui, eu quero repolver as tropas, embora o veneno negro não vai segurar essa cidade nem ferrânea, por tanto de corrupção que tem aqui, sendo bem sincero. Bom, bom, bom. Bom, bom. Ok, vamos atacar de novo aqui. Essa marca de Nurgle pode colocar para o outro guerreiro, que já é mais grande. Vamos criar o vassalo. Aliciante, vamos senhor, é só um pedacinho. É só uma batalha contra um exército de demônios, com justiça dos Irma de 5% para o próprio exército. Pergaminho da explosão. Esse pergaminho contém o feitiço vinculado, que quando lido descarrega uma rajada de luz arcana. Ok, agora a reposição está show aqui. Eu vou continuar quando o Príncipe dos Gryllens e Monólitor é longe pra caramba, né? Tá. Tá. Você venha pra cá. Eu tenho um pedacinho, Tide. Eu tenho que contínuo-me. Eu tenho que contínuo-me. Eu tenho que contínuo-me. Quanto tempo para liberar os gorjantes segredos? Quatro turnos. Eu tenho que contínuo-me. Eu tenho que tirar esse diabo aqui. stop de isso aqui. Eu tenho que tirar esses agimentos do mágineiro do caos também, né? A Dona Kari está praticamente full demonete mesmo. Sei lá... Eu vou tirar esse daqui, já que eu não tenho pra enquanto a Carroagem Glorificada. Glorificada, vou colocar esse daqui. Acho que vou pegar... Duas dessa cria do Causa Exaltada. Glorificada, na verdade. Show, show, show. O que você precisa? Senhor Magistrate! Pronto! Eles são um, gente! Falou, Yurt, boa noite, revela pela presença. Eles são um, gente! Falou, Yurt, boa noite, revela pela presença. Vou jogar para vocês se mexerem mais rápido, porque... Vocês tem muito exército, né? Um, gente! Um... 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 Seja soberana de seis vassalos Top Isso me dá um bom dinheiro Com esse dinheiro eu posso melhorar tudo isso aqui Circo glorificado Apenas as carruagens mais ambiciosas podem participar da goleza corrida Em louvor e exaltação a príncipe do escuro Forja flutuante O bastião flutua pelo céu enrubecido Com brilhos prateados Dentro deles estão as gulosas tentadoras Aparecendo banquetes luxuriosos Em tronos luxuriosos E aguardando a hora certa de agir E também fazer isso daqui Corte dos Pactos Único local verdadeiramente neutro do reino do caos A corte onde se pactuam tréguas E se apazigam as hostilidades entre os deuses do escuro Então nem precisa ver o que eu acho que eu pedi Daqui a pouco eu vou liberar A leve ao máximo Daqui a pouco cinco turnos Mas daqui a pouco Você vem pra cá sem ser em marcha Eu não sei o que tem aqui Não tem nada então Você aproxima mais O Kátria subiu de level aqui Vamos colocar investida Eu tenho certeza que você está com quem Mas você não consegue resistir Porque está realmente tensa Pode melhorar aqui pro level 4 Construção do portal Aqui pode colocar o negócio Pra aumentar o dinheiro Aqui também Aproveitar o máximo Pra arrancar dinheiro Level 3 Aqui dá pra dar uma seita Vamos fazer pra ele parar de resistir X-long X-long está com quem mesmo? Monster Mark Não é interessante Deixar a Elspeth trabalhar pra mim Encher também aqui No X-leve Eregrade Onde dá Vou deixar construindo Beleza Só passar o turno Eu quero salvar Sua essência Oito mil pro país Ele está realmente Jogando no modo pacifista Vou oferecer tudo isso Ué, você não está em guerra com o príncipe? Passou direto pra cidade dele? Esse sistema de devotos Que o Slamash tem Seria interessante Todos os deuses do Khaos Ter isso Mas o impacto Que causa na facção Que completar o círculo É ser diferente Pra cada um Por exemplo Corny Fica tendo Um monte de uma esfera Cornita Aparecendo Brigando Na província Ataca tudo Tá na frente deles Nurgle Não para de nascer peste Num lugar Sei lá Parece uns Empesteados De vez em quando Acho que tem uns efeitos Diferentes Acho que o cara é bem legal Baixas moderadas Você está brincando Vou pegar um over desse Poucas baixas Não acredito ainda não Eu vou lutar Vamos lá Cada um é uma maravilha Ninguém pode resistir Eu esqueci de tirar A cavalaria Das minhas sectárias Mas tudo bem Exalti Demonets Of Slamash Exalti Demonets Of Slamash Já vou mostrar As unidades novas Aqui Porque tem bastante Então a primeira É essa daqui Que são as caçadoras Brutas Que diferencia Das outras Que eu estava usando Lá Só que A pessoa que está Em cima Não é o salteador É uma demonete Glorificada Aí temos aqui Também Os buscadores De prazer De lanesh Que elas montam Nesses bichos Aqui Que é praticamente Um diabo Mais cobro-olho E os diabos Já conhecem Também Que estava lá Desde o exército Do Nakari É Aquele do Carlos Acho que eu não recrutei Nenhum exército Ainda Mas Não é uma De tão Especial E provavelmente Vou dar a volta Com esses bichos Aqui Depois Você que eu copiei Vem pra cá Bem Nossa Seduzi Pega esse cara ali Olha Os azuis Sozinhos Olha Eu 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 Demônios do Solanis! Estou destruída. Estou destruída. Quando eu estiver assistindo o flash, eu vou cair esses caras aqui. Enjoy your dance! O que é isso? Agora pode avançar aqui todo mundo Vou pegar os caras na descida ali Isso vai doer Com certeza vai Estão derretendo, estamos aí que acabou já né? Os exércitos estão meio ignorantes Só derreteu o líder deles que deve estar meio escondido Vai lá Ok, aqui eu poderia apelhar Você vai perder para eu passar para o meu vassalo Então pode pegar para o meu vassalo Então pode pegar para o meu vassalo Então pode pegar para o meu vassal E o meu vassal Então pode pegar para o meu vassal Eu sou especial! Tanto incêndio para te empurrar! Time to indulge! Deixe-nos mover! Não! Mais ou menos ele está fraco. Depois eu libero de novo ali a facção dos Orcs. Não dá para perder a oportunidade de atacar ele não. Ainda geraram para todas as construções mais 5% na província? Hum... Vamos lá, né? Se bem que no máximo vai aumentar quanto? 15? Ah, então vale a pena. O... É, não que vai ser impossível, mas acho que dá para gente brigar ali, né? Tirando a capital deles, pelo menos eu removo um monte de elite. Obrigado. 1970 120 1 2 Negócio brutal, todo mundo ganha dano de arma Quanto tempo falta aí pro bichinho? Um turno pro Guardiante de Segredos, tá? Liberia os tentadores aqui, inclusive, né? Hum... Nenhum, mas o Slaanesh pode me dominar, mas não tem incidência para te matar. Você pode me tocar apenas em sonhos. Talvez dê bom. Amplificador e a carga de poder... Esse cristal incolor divide e intensifica a luz, refletindo-a em tons ofuscantes e perturbadores, que fortalecem o arcanismo em combate. Excesso! Vamos lá, né? Só se vive uma vez, mim. E também só se morre uma vez. Eu vou seduzir aqui, deixa eu ver o quê. Acho que um desses Dark Souls aqui, vê. Me dá, eu acho que ele só me sobe 1.400 Mas deve ter alguma coisa que diminui isso aí Aí foda, não sobe muita opção Dá pra pegar um espadachinho bosta aqui Vem, vamos ver Vem, vamos ver Vem, vamos ver Precisa ter 25 de corrupção de Slanesh Então não vai dar pra fazer isso aqui não Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a cercana mesmo Vem, vamos ver Vem, vamos ver Vem, vamos ver Irresistível 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 Tortura Irresistível 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 Que vai liberar os guardiões Irresistível Veja... O desse coração Proporatividade é difícil Proporatividade é difícil Tempos doce Rebelião, mas tá de boa ali tem guarda em cima alta Tem algum lugar que eu não fiz o negócio Passemos Ele vai me atacar, provavelmente Aí, velho Não tá agora, tipo Uma droga Eu só quero o dinheiro dessa facção de Katai, mas vai demorar muito para ela virar minha Eu tenho alguém de grandeza Você não tem uma escolha Eu desejo novas circunstâncias Advança, faça eles imediatamente Eu gostei 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 Você gostei Eu acho que quatro gorjões de segredos é muita coisa Mas eu vou deixar Depois eu posso pegar dois moedores de almas E não sei o que eu pego por último Você aqui pode pegar um exército de discípulos Uma imortalidade Agora está bem melhor esses jardins de discípulos Com certeza O pecado de um homem é o prazer do outro No chão de descanso Nossas soles irão alcançar para a Slaanesha O Nakari gosta de frio Assim como o príncipe escuro Seu próprio Seu próprio No chão de descanso Seu próprio Morreu É um Nossa, bússola de ouro eu vi muitos anos atrás, lembro nada desse filme, só lembro que tinha um urso. Dominação eufórica, anota as forças de santo e essência de alma destilada e garantem a submissão máxima, e quando toques sutis de flora destruidora, transmuta uma exaustão agoniada em êxtase e cenebits, custa para proliferar 100-25%. Ok. Aqui a gente pode atacar o barranco, tem só um comédia aqui guardando. Não, tá dando poucas baixas, mas... O que é mais delectável? Se eu devastar eu não vou poder acampar, mas ai tem muitos anos atrás de mim praticamente. Pegue e destrói! Insatiável! Minha senha se abençoe. Minha senha se examinou. Eu sonho de ir. OFO da Sol Velova. Vamos criar vassalos! E você os vaga na terra? O mais privilégio de Slaanesha Veja os meus sentidos! A gratificação deve ser desligada! Ok, ok, ok! Fumaça e espelhos! Odeia Corning! A gravidade reina! Deserto! Pode fazer esse daqui! A bola nem precise! Faz daqui de aumentar o quanto a gente ganha de ouro! Esse aqui dá ouro! Esse aqui pode tirar! Melhor a guarnição! Ok, vamos colocar aqui também! De aumentar a renda! Pode tirar esse! Tudo sobre renda aqui agora! Uma coisa é loucura Enfim! Um, ah! Descobri! Mãe! Descobri! Nãe! Oh, ah! Uh-huh-huh! Um! Um-mãe! Um! Ok, quanto que é o cooldown para poder criar esses耳 Spins? 4 Beleza Vai também atacar? Não É, ele botou os ogos para mamar ali, quem diria Vamos lá e vamos lá e vamos lá Vão lá Vão lá e vai Só que o sombra Vão lá e vai Dois Vão lá e vai Vão lá e vai É, o Spetiquilo tá pra mim, já tem até o olho roxo. O Spetiquilo se manifesta, monólogo do macho mortal. Por que não? O rosto do dedo de Santa Anushka. A amada Santa Anushka tombou a resgatar de um lago congelado uma criança. Esta relíquia é feita a partir dos restos beatificados dela, que cura e restaura o corpo de quem a usar. Então tá. Ah, mas é por exército invocar discípulos. Isso é interessante. Ela liberou a carruagem, hein? Time to save her. Eu sou um deus, não um esclavo. Esclavos à escuridão. Que foda que tenta me tocar? Hum... 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 E se movendo com graça. Artesã do paine. No chão de vestido. Estarca eles. Heraldos do príncipe escuro. O príncipeCho! Eles vão querer vir a car branca. Jungon. Diga em você mesmo. Corrião! Eu. E santa.